Olha, eu vou trazer uma história agora pra você. Uma estudante foi agredida dentro de uma casa noturna durante uma festa de faculdade. Essa menina foi agredida dentro da balada e precisou passar por uma cirurgia. Ela continua internada. Hoje, as amigas que estavam com ela e viram o que aconteceu vão prestar depoimento. Já estão? Acabaram de chegar na delegacia. Estão prestando depoimento neste momento pra ajudar a polícia a identificar o agressor. A identificar este covarde que agrediu esta moça. Por que ele fez isso? Vamos entender a reportagem? E eu tenho novidades desse caso pra você. Vamos lá. Na porta do hospital, o pai fala pela primeira vez sobre a agressão que, por pouco, não mutilou a filha de 19 anos. Nunca imagina o que vai acontecer com a sua filha. A jovem estava com amigas e colegas nessa casa noturna de São Paulo. Era a primeira festa dela como universitária. Uma comemoração do Centro Acadêmico de Biomedicina da faculdade onde estuda. A moça que está internada neste hospital contou à família que, enquanto dançava, foi agredida com uma garrafa nas partes íntimas. Segundo o pai, a filha disse ter passado a noite sendo assediada por um rapaz e suspeita que seja ele o agressor. Não satisfeito com a rejeição, partiu por uma ignorância total, por uma agressão sem tamanho. O caso está sendo investigado aqui nessa delegacia, na Zona Oeste de São Paulo, no mesmo bairro onde teria acontecido o crime. Até agora, só o pai de Natália foi ouvido pela polícia. Duas amigas da estudante que estavam com ela na hora da agressão na casa noturna também vão prestar depoimento. No boletim de ocorrência, o pai faz a denúncia de lesão corporal. A casa noturna, que não participou da organização da festa, vai colaborar com as investigações. O Centro Acadêmico do curso responsável pela organização da festa condenou o que chamou de ato de violência e machismo e lamentou a agressão durante o evento. Desde o fim de semana, o caso da estudante ganhou espaço nas redes sociais e a solidariedade de amigos, parentes e até desconhecidos. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer uma tragédia dessa. Bom, a festa não tem culpa nenhuma, a organização da festa, a casa noturna também acho que não. Ah, Gotinho, mas não tá faltando segurança? Por quê? Você vai tá dançando e vai ter um segurança te olhando? Não tem como. Isso se trata de mais um caso em que o macho, o machão, ele acha que ele tem o poder sobre as mulheres e ele vai lá, passa uma cantada nela e ela tem que ceder os encantos dele porque ele é o mandante do relacionamento. O cara foi lá. Você quer ficar comigo? Ela falou, não, não quero, sai fora. E tô dançando com as minhas amigas. Aí o cara chega de novo, você quer ficar comigo? Ela, não, não quero. Vou continuar dançando com as minhas amigas. Daqui a pouco o cara volta e quebra uma garrafa e enfia uma garrafa na menina. Você não tá seguro nem dançando com as minhas amigas. Uma menina não tá dando bola pra ninguém, ela não quer saber. Essa noite ela não quer ficar com ninguém ou ela quer ficar, ela fica com quem ela quiser. Mas não com esse cara. Aí o cara vai e faz isso, tem que pegar a foto dele, o Claudio Ayed, descobrir quem é o cara, escrachar a foto desse covarde, desse bandido. Porque o cara que faz um negócio desse, ou vai chegar amanhã com um advogado e fala assim, eu escorreguei na hora, quebrou a garrafa e aí eu feri ela sem querer. Ah, as desculpas já estão sendo colocadas na mesa, com certeza já tá se preparando. Porque ele sabe, e deve estar assistindo a gente agora, que a polícia vai chegar nele. Maurílio Goldner tá lá na delegacia, vai atualizar o noticiário. As amigas foram prestar depoimento, estão testemunhando agora sobre esse caso. Atualiza o noticiário pra gente. Maurílio, boa tarde. Gotino, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, as duas amigas da vítima chegaram a poucos minutos nesta delegacia que faz a investigação desse caso. E neste momento, elas fazem um reconhecimento fotográfico de um suspeito. A polícia já tem o nome, já interrogou um suspeito, só que ele não ficou preso porque falta esse reconhecimento. Então a polícia espera que a partir do que disserem essas testemunhas, do que elas falarem sobre o que aconteceu, se ele for reconhecido, aí ele será indiciado a princípio por lesão corporal. A polícia também aguarda a divulgação das imagens da casa noturna, pra que isso contribua no trabalho de identificação. Pra que a polícia possa ratificar que é mesmo ele o suposto agressor desta jovem. Lembrando que a estudante continua internada. O estado dela, não há detalhes sobre o estado de saúde dela. A única informação que o hospital passou é que ela passou por uma cirurgia pra evitar uma hemorragia. Gotino. Muito bem, esse rapaz que apareceu na foto aí é parente da moça, não é isso? Esse aí que apareceu agora é parente da moça, tá? Não vamos confundir as coisas aqui, por favor. Vem pra cá, por favor. Vou só falar uma coisa pra você, covardão. Você, safado. Você tá me assistindo agora, a polícia vai te pegar. Você que fez isso com essa moça. A polícia vai te pegar. A polícia vai te pegar. Eu tô pedindo todo o empenho da polícia, porque não é possível que uma jovem saia pra se divertir. E isso não é pra essa moça que eu nem conheço. Não conheço ela, não conheço a família, não sei onde ela mora. Não conheço. Mas não é só pra ela. Todas as moças jovens, adolescentes, você sai pra se divertir, você tem o direito de sair pra se divertir, dançar, curtir, ficar com quem você quiser. Se você não quiser ficar com ninguém, você não fica. Você não é obrigada a ficar com um cara que vem te importunar. Entendeu? Agora, a Casa Noturna, nesse caso, pra mim, uma opinião minha, não tem culpa, a organização da festa não tem culpa. A culpa é só desse imbecil que acha que tem o poder sobre a mulher, porque ele é homem e ela tem que ceder aos encantos dele, porque ele quer. Isso é uma coisa meio animal. Mas seria uma ofensa aos animais se eu fizer qualquer tipo de comparação. Renato Lombardi. Agora, a polícia já deveria ter as imagens da Casa Noturna. Não vai pedir. Tem que entregar logo. Entrega logo pra poder identificar. Ah, tem um suspeito. Tem a foto do suspeito. Pega a imagem. É esse aqui. Pronto. Prende, indicia inquérito. Pede a prisão temporária. Pede a prisão preventiva. E eu não, eu toaria, indiciaria por lesões corporais, não. Eu indiciaria por tentativa de homicídio. Agora, os amigos sabem quem fez isso? Podiam também colaborar. Os amigos dele. Porque ele podia fazer isso, por exemplo, com a irmã de um deles. De um dos amigos. Então, se você sabe quem é, liga pra polícia 190181. Denuncie esse covarde.